Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés A mais ninguém É o que estou, quando o meu amor O que eu tenho é dores Não é ofendor dos Teus pés Além da água E que seguro Terá Teus pés em mim e que seguro estou se frágil me senti que não estou só, pois eu pertenço a Ti eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim